Olha, hoje o Bom Dia vai conversar com um médico que tem uma história forte de luta contra a poluição. Ele ajudou no trabalho de despoluição da cidade de Cubatão, em São Paulo. E defende que a gente use menos o carro no nosso dia a dia. Quem está com o médico é a Tatiana Ibraga. Vamos falar com ela agora. Está lá com o doutor Paulo Saldiva. Tatiana, é com você. Isso, eu já estou aqui com o doutor Paulo Saldiva. Ele é pesquisador sobre esse assunto de poluição atmosférica e, como vê, a Vitória se aproveitou para falar sobre isso. Bom dia, doutor Paulo. Para começar, para que as pessoas em casa logo comecem a pensar sobre esse assunto, quais são os prejuízos à nossa saúde, de toda essa poluição que a gente vive? Veja, a saúde humana é um dos grandes afetados pela poluição. Então, a poluição faz o que o cigarro faz, assim, em grande escala, em pequena escala. É como se a gente fumasse um pouquinho, com uma diferença. A gente não tem escolha. Então, tem bebê fumando, tem gestante fumando, tem idosos, tem pessoas com doenças cardíacas e respiratórias. Então, embora o risco seja pequeno, como você multiplica por milhões expostos, acaba tendo um grande número de pessoas afetadas em hospitais e, infelizmente, alguns que vão morrer. Só na cidade de São Paulo, a gente calcula em torno de 4 mil mortes a mais por ano devido à poluição do ar. Então, isso é um problema de saúde pública e a qualidade de vida devia ser o centro da política ambiental dos centros urbanos. O senhor acompanhou, o senhor pesquisador acompanhou a solução que conseguimos em Cubatão. Foi conquistada em Cubatão. São Paulo foi a cidade mais poluída do mundo e hoje já conseguiu, o senhor me disse, reduzir em 4 vezes o nível de poluição, é isso mesmo? Não, o Cubatão reduziu mais que 4 vezes, São Paulo também reduziu, só agora parou a melhora porque a gente não tem um plano B para o cidadão, mas tem um transporte. Veja, nós estamos fazendo um programa até com a Globo a respirar lá no SPTV e acho que foi por isso que talvez a assandaria legislativa, a pessoa do deputado Luciano Crescente, que me convidou para vir para cá, para dizer exatamente como é que você coloca a qualidade. Ou seja, a gente tem que preservar a mata, a floresta e tal, eu acho que tem toda razão para isso, mas não podemos deixar a cidade abandonada, como se a gente fosse só vilão. Nós também somos vítimas e isso talvez traga a questão ambiental um pouco mais para nós e nos chame a responsabilidade. Enquanto estou discutindo o meio ambiente remoto, eu posso falar que eu quero, mas não fazer mudança nenhuma. Aqui não, aqui eu tenho que mudar meu comportamento. Aquela cidade do Jetson, que eu imaginei quando eu era moleque, que eu ia ter um carro voador e tudo ser tecnológico, não vai resolver. Nós vamos ter que mudar nosso comportamento. As empresas têm que saber que certos processos que elas fazem, que geram riqueza, também geram sofrimento, fora com custos para o sistema de saúde, que pode ser monetarizado. Em São Paulo é 1 bilhão e 800 milhões de dólares por ano, que custa a nossa poluição. Então, eu acho que é importante essa gestão, porque sempre vai ter conflito, se ele colocar o homem na frente, esse conflito se resolve em benefício do homem, que eu acho que é a finalidade. Quando a gente vai para uma cidade, a gente quer melhorar a nossa vida e não piorar. Então, mudança de discurso, a gente escuta muito falar sobre sustentabilidade, mas isso deve ser, a gente deve começar a praticar sustentabilidade, praticar essa mudança de hábitos no nosso dia a dia. Veja, de onde se consome energia? Nas cidades. Quem está desmatando a Amazônia não é o amazonense, é a pressão econômica que surge nas cidades. Então, não há incompatibilidade entre você combater mudanças climáticas globais com as mudanças de poluição no nível regional, porque o que emite gás de efeito estufa também produz em efeito local um benefício à saúde. Um resumo, quando você combate aquecimento global, que vai demorar décadas para melhorar, nós vamos ter um benefício imediato agora na nossa saúde, com as pessoas que eu gosto, com uma economia em saúde. Certos políticos, como aconteceu em redução de carvão no uso de energia, que já foram feitos, resultaram para cada unidade de financiamento, de mudar uma atriz, em oito unidades de ganho em saúde na pessoa em torno. Não é um bom negócio? Eu vou pagar um e ganhar oito? É com certeza. Agora, doutor Paulo, por exemplo, você falou de transporte público, né? É bacana falar com a pessoa, deixa seu carro em casa e vai de ônibus. Agora, quando a gente não tem um transporte público, que é a tendência da população, a população não seja satisfeita, fica complicado, né? É complicado porque a população não tem plano B. Mas teve gente que fez plano B. E não só falando de Estocolmo, da... Olha, Curitiba tem um plano B bom. Quer dizer, o transporte coletivo eficiente e barato é melhor propaganda para você deixar seu carro em casa. Se não tiver essa alternativa, ninguém vai fazer. Bogotá fez, Cidade do México fez... Aqui no nosso lado. Não precisa ir para um país de trem elétrico, não. Nós estamos aqui. A gente pode fazer isso porque a política foi essa. Colocar o homem e a qualidade de vida como centro da questão ambiental. Nós temos uma pergunta, pode falar, Uai. O doutor pontuou muito bem aí que as pessoas não deixam o carro em casa também porque não tem o plano B, né? Não tem alternativa. Só para... Vou continuar com vocês aí, ó. Só para mostrar rapidamente aqui, ó. Olha a nossa ponte, como é que está nesse momento. Trânsito engarrafado. E imagina, o sujeito pega um ônibus lotado, ainda enfrenta esse trânsito. É difícil deixar o carro em casa. Eu queria perguntar o seguinte, senhor. O senhor mora em São Paulo, não é isso? Moro em São Paulo. Como é que o senhor faz... Sou paulistano. Como é que o senhor faz para andar lá? Lá tem alternativa, porque a gente sabe que lá é metrô, é lotado, ônibus lotado. O senhor anda de carro ou o senhor deixa o carro em casa? Eu sou meio exótico porque eu ando de bicicleta. Desde que eu sou aluno da faculdade, que era mais ou menos quando os dinossauros andavam na terra. Mas eu sempre andei de bicicleta, mas eu não recomendo isso para o meu país dos paulistanos, porque não tem uma estrutura urbana ainda. Mas a gente discute muito, por exemplo, o caos aéreo, né? Quando a gente vê que está demorando. É que o caos chegou no andar de cima. Quem pega ônibus na periferia, que fica horas e vai em ônibus abarrotado, o caos já chegou muito tempo, só que ele não aparece na foto. É essa noção de ecossistema, onde os mais frágeis pagam a conta maior, é que a gente tem que lutar, porque tem inclusive uma questão ética envolvida nisso. Quem menos pode, é que mais paga. O senhor conheceu Vitória dessa vez, acha que... Você já esteve aqui outras vezes, né? Já, e Vitória está em uma posição muito legal, porque ela não é a cidade mais limpa do Brasil, mas está muito longe de ser a mais suja. Tem uma solução? Você tem que decidir que cidade você quer. Eu acho que tem toda a solução e esse é o momento para discutir. E por isso que eu vim aqui cedinho, porque eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Então, todo mundo tem que estar atento aí, todo mundo tomar a sua atitude, para não prestar mudança de hábitos, e assim só teremos benefício, né, doutor? Exatamente, mas a linha central do benefício na cidade é a proteção desse bípede humano, que é o bicho que eu estudo. A gente, como médico, tem sim viéses para um determinado tipo de bicho. Que ele, como eu falei, é ele que causa a pressão sobre o meio ambiente, mas alguns de nós vamos pagar uma conta que a gente não pode tolerar mais em termos de doença e sofrimento. Doutor, não seria mais fácil que uma imposição do governo viesse aí para que fosse alguma medida séria, fosse tomada para a redução da poluição? Não, vai ter que ter. Assim como foi para o centro de segurança, que todo mundo sabia que fazia bem, só pegou na hora que teve multa, mas você tem que dar o plano B. Se você não criar uma estrutura para preparar isso, você só vai penalizar. O prefeito que resolver peitar essa situação hoje sem dar alternativa, ele não se elege nem para síndico de prédio. Então eu acho que a gente tem que dar as condições para depois exigir. Foi assim com Londres, foi assim com Bogotá, foi assim com a cidade do México. E terá que ser assim, porque ninguém vai contra o seu próprio interesse. Muito obrigada, doutor. É isso aí, Wellington. Preciso realmente que pessoas e sociedade de governo pensem juntos para arrumar uma solução. É isso aí, Tatiana. Obrigado mais uma vez. Obrigado também ao doutor, que é um felizardo, viu ele dizendo ali que anda de bicicleta. Infelizmente, aqui na Grande Vitória, muita gente não tem essa opção. Todo esse pessoal, esse monte de carro que a gente vê neste momento atravessando a terceira ponte, por exemplo, não tem opção. Como é que você sai de Vila Velha e vem para a Vitória trabalhar de bicicleta? Nem todo mundo tem essa possibilidade.